Olha, deixa eu mostrar os três que estão dentro do avião, porque realmente, os três, olha, vocês acabam de perder o posto para este rapaz. Porque, ó, tem até uma música, né, de Blue Eyes, né? Os olhos azuis mexeram com ela, já percebi. Tomara, hein, Gugu? Gugu, não me comprometa, Gugu, não me comprometa. O que você achou nele especial? Não, ele é bem legal, o estilo dele é legal, eu preciso de um estilo assim, mais sério, executivo, né? Bem legal. É sempre bem apresentável, eu gosto de andar assim, para causar um impacto já na chegada. Como é que você conquista uma mulher na noite? Vamos ver. Mulher na noite? Primeiro com o olhar, chego perto, ofereço um grito, falo sobre a sua beleza e peço se eu posso ter um minuto da sua atenção, para conversar, no ouvido. Agora, Mari, me diz uma coisa. Qual é a pior cantada que pode ter na noite? Olha, Gugu, vou falar para você que cantada é muito ruim. Cantada é chato, um elogio, ah, você é muito simpática e tal, é legal. Mas aquelas cantadas prontas já, aquelas frases de piadinho, eu já saio andando, Gugu, eu sou simpática. Ou eu saio dando risada, ou já mando logo, olha garoto, você não tem mais o que fazer não, hein? Você fala mesmo, na carunda. É, depende. Mesmo que o rapaz te chame a atenção? Mesmo, porque é uma coisa que não é da educação, né? A gente fica gritando para a menina, cantando, né? É uma coisa que não é legal, piadinha, entendeu? Um elogio sim, mas uma cantada eu não gosto. Ô, Guber, você já levou algum fora? Você já levou fora? Gugu, eu não recordo de um fora, assim, que eu tenho levado. Eu sempre namorei bastante, eu acho que eu não sou um cara muito jogado, assim, de estar saindo e tentando arrumar toda hora. Olha, eu gosto de achar uma pessoa e ficar com ela, aprecio um bom namoro. Você, sendo loiro, creio, viu? Geralmente os opostos se atraem, creio que você gosta de morena. Sim, com certeza. Com certeza. E ela é uma morena bonita. Linda, né? Nossa. Obrigada. Então, vamos ver se você consegue levá-la, não sei nem quem você vai tirar de lá. Os três, coitados, já estão, está cada um pensando, vai ser eu, vai ser o Diego, o irmão, o Brian, não sei. Mas vamos ver. A prova é a seguinte. Com que roupa será que o Gruber imagina que você limparia a casa? Caso vocês fossem casados, tá? Vamos ver a primeira roupa. Pode entrar. Primeira roupa. O que será? Será que é o Gruber? Imagina que você limparia a casa de shorts e de camiseta. Pode ser, né? Pode ser. Nossa. Olha, olha a bongo aqui. Né? Que ângulo. Que ângulo. Ai, ai, ai. Essa é uma opção. É uma opção de, claro, quanta gente não faz isso? Quanta gente não faz isso? Né? De sorte, vamos dizer. Zé, Zé. Eu já não contrataria pra minha casa uma empregada dessa. Sei. Não saia de casa se tivesse empregada dessa. Você não contrataria, mas... Contrataria. Você acha que... Que ele gostaria... Imaginaria você limpando a casa de shorts e camiseta? Ou... Ou, segunda opção... É esta. Vamos ver. A melha não tinha a menor qualidade. A melha que era a mulher de verdade. Esse é o uniforme, né? É o uniforme sexy. Ai, ai, ai. Ai. É o uniforme sexy. Epa! É, existe, existe. Tem aquela que limpa de shorts e camiseta. Tem aquela que limpa com uniforme sexy. E também tem a terceira opção, que ele já respondeu antes do programa começar. Que é um... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pode não entrar. Pode não entrar. Olha, a terceira opção. Essa aí. É um shorts de Laika. Olha, olha. Você não me pôr. Aqui tá sujo. Você não me pôr. Você não... Não. Aqui. Aqui. Não. Você tá... Tá sujo aqui no meu pé, menino. Tá sujo aqui no meu pé. Olha aqui, ó. Aí, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Viu? Mas não tirou a sujeira, né? Não. Olha lá. Com a sujeira preta ali. Olha lá. Como é que você fez? Como é que você fez? Olha. Agora, pronto, pronto. Agora limpou. Pronto. Deixa eu ver o envelope dele. Você acha que o Gober? Imaginaria você limpando a casa de short, camiseta, de uniforme sensual ou de shortinho de Laika? É o shorts com camiseta. É a fantasia sensual ou short de Laika? Qual? Acho que o short de Laika. Do short de Laika? Se você acertar, você vai lá e escolhe quem sai. Se você errar, é ele quem escolhe quem sai. Vamos ver. A resposta que ele deu antes do programa começar foi essa aqui, ó. Fantasia sensual. Então, Gober, vai lá você tirar. Você tira e você escolhe, Gober. Vai lá. Vai lá. Olha daqui, Gober. Gober. Olha aqui, ó. Olha lá pro Diego. Quem é o que tá escondido? O irmão. O Brian. Eu vou tacar o Diego. O Diego. Então, homem do saco, entra. Leva o Diego. Leva o Diego. Leva o Diego. Leva o Diego. Embora. Pronto, Diego. Ah, por que que você escolheu? Por que que você escolheu o Diego? Por que a razão você escolheu o Diego? Porque, a princípio, antes de mostrar a ninguém, ela já falou que não gostava de um cara. Era forte tatuado. Mas, quando ele entrou, ela gostou dele. Eu fiquei meio assim, eu disse, pode ter um balanço aí nessa história. E aí, melhor tirar ele fora. Não, já vamos sacar ele. Senta lá, senta lá. Primeiro banco é seu. Vem cá, vem cá, Mari. Bom, você vê como os conceitos mudam, né, aqui no palco, né? Tá vendo? Agora você já tem, você já tem ali três. O Guber, você tem o Hermano e você tem o Brian, né? Vamos ver quem é. É o número seis. É o penúltimo, hein? Vamos ver. Os olhos azuis e a carinha de príncipe do Gilberto Bacas deixam as garotas encantadas. Esse estudante de engenharia civil tem 21 anos, gosta de praticar judô e sai pra balada todas as noites. Esse também tem... Todas as noites. Esse também tem o olho... O olho azul, sai pra balada todas as noites, hein? Olha só. Quero ver se a viagem vai ser só balada, né? Até se não ninguém te vê bonita do jeito que você é. Então, eu gostei, sim. Mas olha só, será que a viagem vai ser só balada todas as noites? Não, acho que não. Apesar que ele lá em Porto Seguro, do lado de Arraial. E a noite na Arraial também é muito animada. Tem, tem balada, com certeza. Mas tem que aproveitar o dia também, né? Tem. Uma coisa... Praias lindas. Praias lindas. Trancuso, Praia do Espelho. Mas enfim. Vamos chamar o Gilberto. Entra, Gilberto. Entra. Eu acho que o Gilberto tá de vestido, não? O que será isso, hein? O que é isso, Gilberto? Faz uma capa, um vestido. Uma capa. Boa noite, Gugu. Oi. Boa tarde. Tudo bem, Gilberto? Tudo ótimo. Ô, Gilberto, por que você acha que ela deve escolher você e não os outros? Bom, porque eu sou um cara super educado. Nessa viagem eu vou fazer você rir demais, aproveitar ela muito. E o principal, literalmente, ela tá como uma princesa. Nossa. Então entra pra você conhecer a Mari. Vai, tua princesa. Entra. Tira a capa. 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 É príncipe, gente. Príncipe não pode ficar sem a capa. Ó, vocês já viram que ela não quer que ele tire a capa, que é pra ficar só pra ela. Entendeu? Só pra ela. Você gostou? Gostei, gostei. Olha, tem três lá no avião, três lá no avião que devem estar preocupados neste momento. Que é o Gilberto, o Hermano e o Brian. Mas você gostou dele? Claro. Muito bonito. Tem chance de... Claro. Tem mesmo? Com certeza. Então, agora é com você. Agora é. Gilberto. Vamos aproveitar muito a viagem. Vamos aproveitar a comida típica da Bahia. Almoçar bastante. Aproveitar um pouco a noite. Curtir pouca praia também, né? Com certeza. E exercícios também, ó. Pra perder um pouquinho, né? Não voltar cheinha da viagem, né? Sim, sim. Vamos aproveitar muito. Bahia, né? Comida boa. Você volta também. Muito exercício. Você gosta de exercício? Sim, sim. Eu pratico judô já há um bom tempo. Então, a gente vai fazer bastante exercício na praia. Você faz sucesso com as mulheres, Gilberto? Acho que um pouco, né? É. Namora? Não, eu não namoro. Mas já namorou? Não há um bom tempo solteiro. Já namorei, já. Namorei há bastante tempo, já. Mas atualmente eu tô mais de um ano solteiro. Quanto tempo durou o seu namoro, assim? O maior tempo? É, durou bastante. Durou praticamente três anos e meio. Bastante. Você tem quantos anos? 21 anos. 21? Isso. Você começou por quantos anos a namorada? Comecei com 17 anos. Então foi a primeira namorada? Foi a primeira namorada. E depois dessa primeira namorada, não teve mais? Não, não tive. Eu não consegui encontrar ninguém ainda legal. E tá difícil. Acho que a pessoa não tá muito acostumada com o meu estilo de vida. É um príncipe isso, né? Bem típico de príncipe isso, né? Típico de príncipe? Típico de príncipe, né? Que já é destinado a casar com a princesa desde criança. Aquela história. Mas é justamente... Eu também. Você é uma princesa. Nossa! Não é chapa, é combinado. Mari, você levaria o Gilberto lá pra Raio da Juta? Claro, levaria sim. Levaria. É uma ótima companhia pelo visto. Bom, você vai ter que acertar essa pergunta, senão... Tá perdido, hein? Qual princesa ele acha que você deveria ser? Já que estamos falando aqui de princesas. Você acha que ele respondeu que você deveria ser a primeira princesa? Vamos ver quem é. Essa é a Branca de Neve. Essa é a Branca de Neve. Mais uma pintura extraordinária do Benício, mano. Eu fico impressionado. Impressionado. E a nossa... A nossa Branca de Neve, vocês vão notar da licença aqui, ó. Quer dizer, isso aqui... Isso aqui é uma tinta. Aqui, ó. Uma tinta. Isso aqui não, é tecido. Mas isso aqui tudo é tinta. Impressionante, né? Muito bom o trabalho. Você acha que o Gilberto gostaria que você fosse a Branca de Neve? Ou você acha que ele preferia que você fosse uma outra princesa? Vamos ver qual é. Vamos ver. Cinderela. 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 Também com o corpo todo pintado. Olha lá. Muito legal também. Que belo trabalho, hein? Cinderela. Essa Cinderela é sempre meia avantajada, né? Todas elas, inclusive, né? Olha, a Branca de Neve. Ui! Eu nunca vi uma Cinderela assim. Também não, viu? Geralmente são mais magrinhas, né? Essas estão mais... Ó, chama a atenção, hein? Uma comissão de frente, assim. Estão de frente, de costas. Cinturinha de pilão. Por enquanto, você está em qual? Acho que a Cinderela. A Cinderela? A Cinderela. Mas tem uma terceira, princesa. Vamos ver qual é a terceira. Pode entrar. Vamos ver. Ah, Rapunzel. Rapunzel. Puxa. Tem pintura, hein? Sem nada pra cima.